A outra notícia boa pessoal, Minha Casa Minha Vida, quem está no programa Minha Casa Minha Vida ou já é no programa ou vai cadastrar no programa, se é na faixa, no morro da família não vai mais pagar para essa prestação do Minha Casa Minha Vida, o Minha Vida para quem está no bem, seus amigos, ou no EPC, que é a prestação continuada para quem tem deficiência em casa, pessoa do EPC, não paga mais prestação do Minha Casa Minha Vida o programa do presidente Lula, para poder ter o Minha Casa Minha Vida agora financiado gratuitamente agora para as pessoas da Bolsa Família e do BPC e o outro problema, o desenrola, o desenrola, eu já falei com você, é muito importante quem tiver uma dívida aí, ganha até dois salários mínimos, pode renegociar a dívida tirar o nome da cerada, ficar com o nome ali e voltar a fazer as compras novamente pode fazer a negociação pagando até 80% a menos que a dívida se a pessoa tem lá uma dívida de dois mil reais, ela vai pagar duzentos reais, por exemplo então duzentos reais, pode parcelar os duzentos reais e o nome fica limpo é só entrar naquele site do governo, desenrola.com.br do governo federal lá pelo internet mesmo, você faz a renegociação da dívida as empresas estão lá cadastradas e você fica livre da dívida então quem ganha até dois salários mínimos, pode entrar no desenrola, ficar livre da dívida e renegociar a dívida esse programa do menino é importante, porque muita gente está endivinada e não pode fazer compra vai numa loja, não pode comprar prestação, com isso facilita, pode ir na loja agora, fazer uma compra, ter a prestação então é um programa muito bom, isso que se enrola, nós viemos aqui fazer a campanha do Desenrola e por si pessoal, vocês já lavaram os direitos aqui, tá lavadinho? tá bom, vamos lavar aí, porque se a democracia passar, tem que ter caminho limpo a democracia não combina com sujeito então a gente limpa os autoritários, limpa aqueles que quiserem dar golpe no Brasil retirar o nosso direito de voto e ao invés disso, faça a democracia, que é o que nós estamos fazendo aqui então eu abraço a nossa companhia, que está aqui, o Jair do Senhor Vermelho e os militantes do Partido dos Trabalhadores, faça os militantes, das Forças Democráticas e depois nós vamos voltar aqui para falar o que tiver no horizonte também transporte, não está bem, nós temos que melhorar, não é isso? o Minha Casa, Minha Vila, o Jalfalente, tem uma ideia de transporte aí pessoal que é fazer o Tarissa Zé guarda isso aí, Tarissa Zé no transporte coletivo mas olha o que a gente vai falar disso um abraço aí quem vai lá no centro da luta cuidado, deputado, 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 deputado não está bem aqui, ele aumenta ele, aí não fica bem aqui você tem um abraço aí, tá bom, gente? você tem um abraço aí, tá bom, gente?